Um recap da história do Elden Ring na iminência da Shadow of the Earthry, portanto bora lá. Os Shards, grandes runes de enorme poderes, caíram nas mãos dos Demigodos, e mesmo que os Demigodos lutassem para o controle, na final, não havia sido victor. E assim começou uma era sem um Senhor. E aí está ele, pá! Até... ...porque, de todo o mar de fogo, um Tarnished de sem renúncia, chega nas terras em meio. ...que nós... O Tarnished takes their first steps into the world, knowing not what awaits them. É não veres mais nenhuma Se não aparecer mais nenhuma Eu ofereço-te um acordo Tarnished aceita o pedido de Melana E começa uma jornada para trazer-a à base da árvore Como eles exploram, as terras de entre eles se conhecem para os tarnished E eles ganham o poder, se formando-se de sua própria maneira Viva! Mas eu vi ele Como é que depois a briga é chato por causa disso? Durante a sua jornada, eles atravessam o caminho com os alianos indignos A morte já deixou-se mais uma vez mais A morte de nós, contra o Erd-tree Escute-se O dedo-se O dedo-se O dedo-se E os inimigos que estão no caminho E os inimigos que estão no caminho Mog, o arroz General Radon O que é? Bem... Um... 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 As terras entre nós são teus para descobrir Tenso! Bueda tenso! Bem malta vamos ver Vamos ver se nos chafamos neste DLC ou se vamos dar raio de circuito Não sei